Música Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e a mais uma receita aqui do canal. Eu hoje estou aqui a convite da Catarina, autora do canal Dona de Casa Portugal. A Catarina foi muito simpática e convidou-me para eu participar e fazer um vídeo em parceria com ela com o tema Receita que Lembra a Minha Infância. Eu adorei o tema, adorei a iniciativa da Catarina e fiquei muito feliz por ela ser lembrada de mim. E claro que aceitei prontamente fazer parte desta parceria porque ainda por cima é um tema que me diz muito. Vocês que me seguem no blog e que já me sigam há muitos anos sabem que eu tenho uma herança de receitas muito grande. A minha mãe sempre adorou cozinhar e continua a adorar cozinhar e a fazer docinhos. A minha avó também ensinou-me muitas coisas. Tenho imensas aprendizagens por parte do meu tio que tinha uma padaria. Por isso eu tenho muita coisa da minha infância que me liga e que me leva para a cozinha. Para a cozinha, para os bolos, para o pão, enfim. E fiquei muito feliz e aceitei prontamente fazer parte desta parceria com a Catarina. Já agora, se vocês não conhecem o canal da Catarina, o link para o canal dela vai ficar na caixa de descrição do vídeo. E no primeiro comentário deste vídeo eu vou fixar um comentário meu com a informação da Catarina e do seu canal para que vocês possam ir lá conhecer o canal da Catarina, subscrever, ativar o sininho para receberem as notificações. Ela tem vídeos muito interessantes sobre o dia-a-dia das donas de casa. E todos vocês, para além de não precisar ser mulheres, mesmo homens que gostem destes temas, devem de seguir a Catarina porque ela tem vídeos muito interessantes e eu tenho a certeza que vocês vão adorar. Por isso, a informação fica na caixa de descrição do vídeo e no primeiro comentário. E fica aqui o meu apelo para que todos vão lá conhecer o canal da Catarina. E então, o que é que eu decidi trazer-vos? Acreditem que a escolha não foi fácil, até porque eu tenho já participado em algumas rubricas sobre este tema. As receitas da infância ou receitas da minha mãe. Eu tenho participado em algumas rubricas e nunca é fácil escolher a receita porque são mesmo muitas. Mas como estamos em época de Natal, eram duas que me saltaram assim, muito à minha ideia. Que era o pudim francês da minha mãe que nunca falha, nunca mesmo, na nossa mesa de Natal e de Ano Novo. Mas também me lembrei de umas bolachinhas que a minha mãe adora e que eu lembro-me de fazer desde sempre com ela. Portanto, desde miúda mesmo. Que são umas bolachinhas de manteiga. É uma massa que leva apenas de 3 ou 4 ingredientes. É muito fácil de fazer e que depois vocês podem transformar, dar o sabor que vos apetecer e fazer sempre bolachas diferentes. Então, é exatamente isso que eu vos vou ensinar. Vou vos ensinar a fazer a receita base das bolachas e depois vou vos ensinar a fazer estes 4 sabores. Temos aqui bolachinhas de arandos, temos bolachas de laranja, bolachinhas de canela e ainda uns caracóizinhos de cacau e massa normal. Depois, também vou vos ensinar a fazer, a montar esta caixinha que é uma prenda comestível. Fica já a ideia para o Natal. Acho que não é nada cedo, já estamos em Novembro. Já é mais do que tempo de começarmos a pensar no Natal e nas prendas. E há muita gente que gosta de oferecer uns miminhos comestíveis. Aquela pessoa, à vizinha, à professora do filho, ao colega do trabalho. Vocês, se quiserem esta caixinha de bolachas, eu tenho a certeza que vai ser do agrado de toda a gente. E vocês podem fazer o sabor que vos apetecer. Então, eu vou vos ensinar a fazer a massa base, os 4 sabores e a montar esta caixinha. Se vos agrada a ideia, já sabem, fiquem ligados no vídeo e vamos à receita. Como vos disse, para a receita base, nós só precisamos de 3 ou 4 ingredientes. 4, no caso, porque leva sal. Então, eu numa taça coloco a farinha, o açúcar, uma pitadinha de sal e a manteiga. Começamos a amassar. Vocês podem pensar que esta manteiga é pouca, mas não é. Eu fiz a massa à mão, mas vocês podem até utilizar o processador de alimentos ou a batedeira. Vocês, se tiverem aquelas batedeiras com gancho, como a minha, ou com aquela espátula, podem fazer na batedeira e poupar os bracinhos, mas também podem fazer à mão, como eu fiz. Vocês vão amassando e vão ver que a vossa manteiga vai começar a ligar os ingredientes secos. Se mesmo assim a vossa massa continuar muito seca, porque isto depende muito da temperatura que esteja, da quantidade de umidade que há no ar, este passo depende de muita coisa. Mas se a vossa massa continuar muito seca, vocês devem ter perto de vocês um pouquinho de água fria e vão acrescentando pouquinho a pouquinho e vão amassando até a vossa massa dar liga. Porque se ela ficar demasiado mole, depois vocês vão ter que juntar farinha para ela voltar a ficar mais riginha. Vocês amassam e quando a vossa massa estiver toda grudadinha, estiver a formar uma bola, ela está pronta e vocês podem parar de amassar. A vossa base está pronta e agora vamos dar o sabor às nossas bolachas. O que eu fiz foi dividir a minha massa em 4 partes iguais e na primeira parte eu adicionei raspa de laranja. Amassei, amassei um pouco, de forma a raspa de laranja ficar por toda a massa, ficar bem espalhadinha. E depois fiz pequenas bolinhas com a massa. Para estas bolachas eu optei por pegar-me um garfo e calcá-las com o garfo, de forma a elas ficarem mais achatadinhas e com aqueles desenhos na parte de cima. Vocês podem fazer o formato que quiserem. Podem deixar ficar em bolinhas, podem achatar com a mão, podem fazer como vos apetecer. Eu optei então por calcar com o garfo em forma de cruz todas as minhas bolachas de laranja. Com o primeiro sabor pronto, vamos passar ao segundo. Eu optei por picar grosseiramente com a faca alguns arandos secos. São aqueles mirtilos mais vermelhinhos e que se usam muito nos Estados Unidos e em Inglaterra, que também já começam a aparecer. São um pouquinho caros, mas são muito, muito saborosos. Se vocês preferirem, podem usar, por exemplo, uvas-passa, dameixa seca, calpeixe seco, ou outro fruto seco como nozes ou amêndoas. Piquem grosseiramente o fruto seco à vossa escolha e acrescentem então à vossa massa. Vão fazer o mesmo que no primeiro sabor, vão amassar o suficiente para conseguirem espalhar os vossos frutos secos, no caso, os arandos secos, por toda a massa. Depois, aquilo que eu decidi fazer foi transformar a minha massa num rolinho, num cilindro, e com a faca eu cortei pequenos discos. Depois dei-lhe só um formatozinho com a mão e dispus-me no meu tabuleiro. Com estes dois sabores, o meu tabuleiro já estava preenchido, o meu forno estava pré-aquecido a 180 graus, e eu coloquei lá as minhas bolachas para cocer. Elas demoraram mais ou menos 10, 12 minutos. Convém vocês estarem de olho, porque elas não vão ficar rígidas, elas depois vão enrajecer conforme arrefecem, conforme a manteiga vai arrefecendo. Mas quando vocês virem que elas ganham um pouquinho de cor, principalmente as de laranja, elas vão ganhar um pouquinho de cor por cima e por baixo, vocês retiram do forno porque está pronto. Enquanto cozo a primeira fornada, vamos tratar dos últimos dois sabores. Então eu à terceira parte da minha massa, dividia em duas partes, e a uma delas eu acrescentei mais ou menos uma colher de sopa de cacau. Se calhar não tinha bem bem uma colher de sopa de cacau. Talvez menos um pouquinho. Mas acrescentei o cacau e comecei a amassar. E como a minha massa estava muito seca, eu acrescentei um bocadinho de água, só mesmo o suficiente então para conseguir que o cacau fosse absorvido pela minha massa. Amassei muito bem e quando estava pronta, eu peguei no rolo da massa e espalhei aquele bocadinho de massa com cacau. Peguei na outra parte, lembrem-se, onde eu esta terceira parte de massa dividia em duas. Então eu peguei naquele bocadinho de massa que ficou branca e espalhei também mais ou menos do mesmo tamanho da massa com cacau. Coloquei uma por cima da outra e enrolei como se fosse uma tortinha. Tentem selá-la bem para ela ficar bem fechadinha e para as duas massas ficarem unidas e nós ficarmos com este desenhinho assim, esta espiral. Apertem então muito bem e depois com a faca vocês vão cortar o vosso rolinho em fatias como fizemos com as bolachas de arantes. E depois com a faca vocês vão cortar o vosso rolinho em fatias e depois com a faca vocês vão cortar o vosso rolinho em fatias. Exponham então todas as bolachinhas no nosso tabuleiro e vamos partir para o último sabor que é bolachas de canela. Eu peguei na última parte de massa, dividi-a toda em pedacinhos, formei umas bolinhas e depois eu passei cada uma dessas bolas por canela. Tinha canela num pequeno pratinho, coloquei as bolinhas de massa e fui sacudindo de forma a que a bola rolasse e ficasse canela espalhada por toda a bolachinha. Depois com os dedos mais ou menos assim eu pisei cada uma das bolinhas de forma a elas ficarem mais achatadas e coloquei todas as bolachas no meu tabuleiro ferrado com papel vegetal. Mais uma vez o tabuleiro ficou preenchido, as bolachas estão todas prontas e eu coloquei então no forno, já sabem, a 180 graus até elas começarem a ganhar um bocadinho de cor. É mais ou menos 10, 12 minutos e elas ficam prontas. Depois vocês só têm então que deixar as vossas bolachinhas arrefecer e depois vamos partir para a montagem da nossa caixa de bolachas. Agora que nós temos as nossas bolachinhas prontas e arrefecidas, temos as de laranja, as de aranos, as de canela e os rolinhos de cacau e normal, eu vou ensinar-vos a transformar estas bolachinhas num presente comestível. Para isso nós precisamos de uma latinha, vocês encontram estas latas à venda em bazares, como lojas dos 300 ou dos chineses, mas também o IKEA costuma ter, o espaço de casa, o de borla, enfim. Há várias lojas onde vocês encontram este tipo de latas e o que vocês vão precisar também é destas forminhas para queques porque é dentro delas que nós vamos colocar as nossas bolachinhas. Assim. Depois vamos colocando embaixo, por exemplo, duas de arandos, duas de laranja e vamos fazendo isto até preencher toda a nossa latinha de bolachas. Vocês embaixo até podem colocar um paninho ou um papel de seda, por exemplo, fica muito giro. Depois vocês vão então colocando assim as vossas bolachinhas e preenchendo toda a vossa caixa até ela ficar bem cheinha. Normalmente eu coloco uma camada e depois coloco outra que é para dar altura e ficar a caixa assim bem, bem cheia. Eu vou então colocar aqui um pouquinho de papel gestal. e fazer a segunda camada de bolachas. vocês tapam com a questão de papel. o que eu vos digo se vocês quiserem podem usar antes papel seda que é mais bonito mas eu como não tenho estou a usar com papel gestal. Vocês tapam as vossas bolachinhas fecham a caixa e depois é só fazer uma pequena decoração por exemplo eu tenho aqui esta fita que me sobrou do Natal do ano passado. Vocês têm que ter cuidado não podem virar a caixa de pernas para o ar senão as vossas bolachas vão partir-se todas. Nós não queremos isso. Por isso tentam fazer assim um bocado às serietas assim e agora o tal lacinho virá-la para mim para ser mais fácil vou fazer as meiras apertem tentem centrar e cá vai isto agora vocês acertam eu sei que isto não dá um laço muito famoso mas quanto à intenção ok? Assim puxam vocês vão puxando as pontas conforme querem acertar o vosso lacinho ok? Pronto depois a param só e a vossa prendinha comestível está pronta. Malta espero que vocês tenham gostado deste especial já sabem não se esqueçam de ir ver o canal da Catarina ela também tem lá uma receitinha da infância dela à vossa espera eu conto com vocês que vocês vão lá visitá-la que subscrevem o canal e que vão deixar ficar o vosso like no vídeo se gostaram se gostaram deste vídeo também não se esqueçam do like porque aqui o canal também precisa da vossa ajuda precisa de crescer também e o vosso like é muito importante se vieram cá parar agora por acaso não se esqueçam também de subscrever este é só o primeiro vídeo que vai lembrar o Natal porque depois vamos ter todo um especial com prendas comestíveis com receitas com decoração com faça você mesmo vai haver de tudo e eu conto com vocês desse lado já sabem então não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais os links para os meus perfis estão na caixa da descrição do vídeo e aproveitem e façam estas bolachinhas que elas são uma delícia esta é minha e eu vou já aproveitar e vou tomar o meu chazinho um beijo grado obrigada por assistirem este vídeo e até ao próximo